Fala galera, beleza? Aqui é o Caval de MCPA com mais um vídeo. E galera, estamos aqui com Enitone Dina, quer dizer, em português, jogo de atropelar zumbis. Vamos ver esse jogo, é fácil de fazer a galera. Se você quiser, pode abaixar, tá aí na descrição também o nome do jogo. Deixa o like, se inscreve e ativa o seu nome. Galera, e às 3 da tarde vamos gravar também, sabe o que? Plantas é seu beijo, fica amacado, 3 da tarde. Então bora começar, bora começar. Vamos começar galera. Vamos começar aqui a história, eu fiquei preso de um no deserto. Eu aí, eu tenho que chegar até o helicóptero galera. Vai ter que passar pelos zumbis. Vou colocar aqui o meu bloquinho. Eu já entendi, eu já pulei pra não deparar. Pro meu dia aqui ó, tô com mais fusquinha velha, mas eu tenho outros carros aí legais. Pera aí, eu só vou ficar aqui desse lado agora. Pera aí galera, agora sim. Vamos comprar aqui uma roda, que vai ser bom. Eu comprei um meu take aí pra ter mais combustível galera. Bora ver. É porque eu tô atrapalhando, é porque eu acho que é grande galera. Então eu vou deixar aqui em outro ponto. A tela de grava se vocês verem. Já acabou o meu combustível galera. Vamos pagar aí pra ver quanto eu tenho. 2, 2, 3, 5, 5. Ah, eu vou gastar com combustível. Pronto. É porque tem que ter muito combustível galera. Hum, tem que ter muito combustível galera. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai ver o mundo de comprar combustível. Ah, chegou até aí galera. Vou é só melhorar o combustível Não posso passar mais dos 20 Terceiro dia aqui no deserto, galera Aí, ó, eu vou gravar o segundo jogo desse aí, galera Quando a gente dera, vai gravar o outro Pra vocês verem, isso daí que aparece é o meu recorde Porque tá trabalhando, é a minha tela de gravação, entendeu, galera? Pronto Acabamos, galera Vamos ver aqui quantos Vamos melhorar aqui nos minutos O combustível já tá pronto Não tem mais nada pra comprar Não dá pra comprar Vai Vou gravar aqui só mais três dias no deserto, né? Vou comprar um suporte também com o meu fusquinha Acho que no próximo episódio, galera, a gente vai descobrir o que é a Kombi Assim que é R$5,00 Já acabou aqui o combustível Tem um 702 e eu vou melhorar aqui a suspensão E o motor também, galera Pronto, galera Já tá preparado Tô preparado Agora eu vou comprar esse negócio sono Vamos sobreviver mais três dias aqui no deserto, galera Três dias no deserto Mais três dias Mamma mia Nossa, tá muito bom Booyah Misericórdia O recorde ótimo, mas... Nossa, vou comprar agora a suspensão Pronto O local ali tá chegando a quase 40km Que é por causa que o meu motor é o meu coiastro de suspensão Galera Eu vou acabar o vídeo Daqui a dois vídeos, galera Mas bora ver onde que a gente vai Olha o recorde ali Porque você tá aparecendo ali na tela Vamos passar dele Passamos dele Galera Acabamos aqui conseguindo 122 moedas, galera Já dá pra pipar esse negócio aqui, ó Qualquer Pera aí, eu vou gastar tudo em combustível Vou pegar... Preciso de mais dinheiro agora, galera Vamos usar ele só pertinho de acabar, galera Olha o carro ali Isso vai ser muito legal, galera Tem plantas que faz subir também, mas eu vou gravar do outro lado Que é pra vocês verem, eu pego nas plantas, entendeu? Ó Fique na casa aí Lá no dia 20 ou 22 Eu vou gravar até KXD, galera Fica ligado Dia 20 E... Ou 22 Que eu vou gravar Porque eu preciso instalar no meu celular Pra ver quanto que eu ganho Vou buscar instalar, galera Vamos dar mais uma volta e vai ser o nosso time Vai, última volta, galera E eu já vou acabar o vídeo Bora, 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 bora Então vamos acabar A casa não tá perto de acabar E eu vou usar esse tubo agora É, eu vou usar o tubo Olha o meu carro como ele tá indo alto A velocidade, galera Vou só continuar com o teu tempo Eu parei ali, galera Agora vamos ultrapassar Ultrapassamos, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho Galera, fico com Deus E até o próximo Fui Tchau Tchau